Quem é o maior fofoqueiro aqui da mesa e por que o Paulo Vieira? Valendo! Sente! Eu chutaria você. Mas eu não sou o maior fofoqueiro da Globo, não. Não, nós estamos falando da mesa, tá vendo como é? Desta mesa? Não sou o maior fofoqueiro da mesa. Mas eu não sei, não. Não sabe o Masquente? Ah, vou te falar um negócio. A menina da novela, tá com outro ou não tá? Não é que eu sou fofoqueiro, eu converso muito com o pessoal da maquiagem. É. Então... Você gosta de contar uma novidade, né? São novidades que a gente gosta de lidar. É isso, então às vezes tu chega e fala assim, e quem que é humilde? E ali tu deixa borbulhar. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou a fofoqueira sonsa. Ah, é? Porque eu seguro a fofoca, eu sou de confiança, eu escuto, eu gosto de sentir a fofoca em mim, mas eu não repasso, não sou faça suja. Não, mas você não repassa. Eu seguro, eu morro com isso. Agora você não faz bem pra saúde, né? Pois é, eu tenho que ser a última a chegar a fofoca, porque ela estaciona em mim. Não, não, peraí. Você não tem nem a pirâmide da confiança? É isso que eu ia falar. Você, assim, se a pessoa que não é tão sua amiga, a que te conta, você guarda assim mesmo? Eu guardo, porque eu tenho medo do entreveiro, da confusão. Isso, meu bom. Você é viés da confusão. É que de onde a Fabiana Carla vem, eu conheço esse interior, é da facada. Que legal, eu tenho um monte de álcool gel. Eu queria dizer que era vodka, mas é álcool gel. Fofoca boa, hein? Ah, ok, ok. Dani Calabresa estraga o cenário. Vamos esperar essa notinha? Bem que tem. Dani Calabresa dá piti na Globo e destrói cenário. Ah, mas eu já ouvi. Eu já ouvi quando eu tava na Band, eu tinha acabado de ir pro CQC. Não, mas Band não dá piti. Saiu um que era assim, Dani Calabresa exige coisas e leva balde de água fria. E eu pensava assim, pedir papel no banheiro exige coisa? Porque o CQC era uma humildade, galera. E eu já gravei com o terno do Oscar Filho, com a calça da Mônica. Ou seja, era mentira. Mas o que serve a fofoca agora, nos dias de hoje, nesse momento? Eu acho que de você repassar uma coisa que às vezes é importante. Pode parecer fofoca, mas, por exemplo, por que tá todo mundo atrasado? Por que não sei o quê? Ah, nós três chegamos no horário. Mas o Paulo atrasa. Às vezes é importante repassar. Quem que não tá caçando, entendeu? No tempo das cavernas. Quem que não tá rendendo? Quem que não estuda o texto? Tô jogando por jogar pro lado de cá. Quem que rouba o lanche? Quem pega dinheiro da bolsa da gente? Entendi. Mas vem cá. Eu acho que tinha uma pessoa muito fofoqueira no tempo das cavernas que fazia aquele diário rupestre. Dizia, não, vai caçar, vai, eu vou ficar aqui. Aí ficava tocando na vida de todo mundo e botava fazer aquilo. Aquilo ali era um jornal. Aquilo já era um jornal de fofoca. É a primeira titi. Sônia Abrão, ela informa as nossas mães. A minha mãe sabe da minha vida muito pela Sônia Abrão. Minha mãe se preocupa, fala, filha, seu quadro não volta, se joga. Aí eu, não sei, mãe, não confirma. A Sônia Abrão falou que não volta. Vamos lá. O que mais vocês gostam na fofoca? Por que é tão bom aquele um segundinho antes da pessoa pá, soltar o que é? O que a gente se sente especial que a pessoa fala? Vem cá, você sabe, você não pensa? Ela confia em mim. O que é? O que a outra fez? O que a gente gosta dessa expectativa? Ai, olha aí o meu fico. Parece que vai ser uma coisa melhor. Olha, dá um negócio em que eu fico aquele olhar. Na hora, eu fico com o olhar infantil. E fico, olha, vou suando. Vai dando o que eu quero que a pessoa conte. Quando diz assim, te ligo mais tarde para te contar um bapho. Não. Eu enlouqueço, digo mais tarde não. Eu paro o que eu estiver fazendo para ouvir. Agora, eu sou a pessoa que eu guardo, mas eu gosto dos detalhes. Na volta de mim. Eu acho, eu me sinto que a pessoa teve confiança em mim. Tem uma coisa que é catalogar a fofoca. Eu faço muito isso. Como? Então, quando a pessoa me conta a fofoca, eu digo assim, como é que é a... Eu gosto de catalogar aquela fofoca para saber qual é o nível de bomba dela. Então, assim, essa eu não posso repassar de jeito nenhum que destrói famílias. Essa não é nível de fofoca, né? Essa eu não passo. Agora, essa é de boa, essa daí o Brasil pode saber. Aí, essa eu já vou saindo soltando também. Mas o negócio é que eu achei, eu tinha um... Teve um tempo na minha vida que eu falava assim, vou cortar tudo isso que não edifica. Sabe o Simas Feio? Não, vou cortar tudo que não me edifica. Vou cortar, se não edifica, eu não vou fofocar. Só que aí, fui estudar o Espiritismo. O Espiritismo diz que nós estamos num plano de julgamento, expiação, de culpa. Um plano baixo. Então, eu vou ser o homem do meu plano. Eu sou a pessoa que a fofoca também morre em mim. Apesar de eu ter a pirâmide da confiança. E tem isso também. Mas tem quantas pessoas? Uma pessoa que não é minha amiga me contar uma fofoca? Por que ela está me contando se ela não é minha amiga? Eu tenho obrigação de contar para um amigo, que aí também eu não sou obrigado. Mas eu fico fazendo a investigativa também. Agora, amigo, se amigo contou fofoca, não repasso. Outra coisa, eu tenho horror. Parece que sempre quem quer te contar um segredo tem bafo. Não fala isso. Ah, gente, não precisa contar de pé de orelha. A pessoa que fala perto geralmente tem bafo, amor. Sempre. Pra quem? E ela chega sussurrando e vem com o ar, vem com... Eita! Já dá uma notícia podre aí. Cu, o que que é? Que inferno? Você não sabe nem o que ela está te contando. Só que não desmaiar. Vem aqui e sussurrar a pessoa que faz fofoca. Ela vai parecer que não está sendo maldozinha. Ela não chega assim, ó. Se prepara que ela lá é uma filha da puta. Ela não vem nesse tom. Ela vem com... Vocês sabem que ela é louca, né? Oi, lindona! Olha, eu já vi uma com a Maricê que está dando um abraço. A pessoa joga um sussurrinho. Juro por Deus. No abraço, ela fez a fofoca aqui, ó. Sai de perto dela. Eu jurei que tinha... Eu disse quem está aí. Eu juro pra você. A menina aqui, ela conhecia a outra. Eu fiquei no ataque de nervo que eu sou do tipo que trava, né? Aí ela veio assim, ó. Juro por Deus. Parecia um passe. Não abraço, ela fez. Cuidado com ela. Não presta. Eu, de verdade, eu não sou... Não vivo para a fofoca. A fofoca vem até mim e eu recebo, ó. Eu grudei no acrílico aqui. Diga o senhor, eu vou te falar um negócio da Nicalabresa. Você não me faça te expor da Nicalabresa. Tá vendo? Porque sabe fofoca minha. Porque ela vem contar. Ele sabe coisa minha. Eu tenho, eu tenho obrigado. Agora, se ela conta, eu vou... Vai, solta. Porque também tem isso. Que a vida também eu não vou viver agora negando como se eu tivesse feito um proérgico da fofoca. Deus me livre, fofoca estou fora. Não tem isso. Agora, o negócio é que eu vim da família tradicional fofoqueira. Minha avó, ela é PHD em fofoca. Eu tive agora que a minha avó, ela vacinou, fui lá visitar ela. A minha avó, ela inventou um nível de fofoca que ela e as vizinhas dela estão fofocando sem palavra. Elas estão negociando... Elas estão fofocando agora só com o bico. Passa a mulher, ela só faz assim, ó. Aí as outras falam assim, ó. Ali está tudo implícito. Ali tem o que? A que engravidou. Essa aqui é a roupa. Essa daí. Engravidou. Marido, não sei não. Cala-te-boca. Quer dizer, ali tem toda a linguagem de sinais.